Música Amém? Abra seus filhos agora no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, verso 30. Números, capítulo 13, verso 30. Vamos ler o verso 31 também. Acharam Números, capítulo 13, verso 30. Acharam? Então Caleb fez falar o corpo perante Moisés e disse Subamos animosamente por súmula, em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os outros que com ele subiram disseram. Não poderíamos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Essa história, no texto que nós lemos aqui, conta sobre essa experiência que Josué e Caleb estavam diante da porta da entrada para a terra prometida que Deus havia prometido. Mas antes que eles entrassem ali, Josué pediu, dentro do povo, os espios que fossem, entrassem na terra e fizeram, digamos assim, uma vistoria para ver o que tinha lá, se tinha moradores, se tinha habitantes, para ver realmente como era a terra e depois trouxesse para eles o relatório para que quando eles entrassem na terra, eles já sabiam o que estava se passando. Agora, veja o verso 28. Lá atrás, verso 28. E diz aí. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes e também ali vimos os filhos de Anábia. Verso 33. Só a primeira parte, vamos ler. Também vimos ali gigantes, não é isso? Filhos de Anábia, descendemos gigantes e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Então, o relatório que esses espíritos trouxeram não foi um relatório agradável, não é isso? Não foi um relatório agradável. Eles trouxeram o relatório para José e diziam olha, não há condições de nós possuirmos a terra porque ali ainda existe família de gigantes e vamos ter dificuldade para poder entrar ali porque eles já estão habitando ali. Como é que nós iremos fazer? No verso que nós lemos anterior, no verso 30 alguém tomou uma posição e quem foi? Caleb. Então, o que Caleb disse? Então, Caleb fez calar o corpo e pergunte a Moisés e disse não foi? Disse, olha, vamos tomar a terra e vamos entrar porque esta terra nos pertence. e esta terra é a promessa de Deus. Foi a fé, irmãos, foi a fé em Deus mostrada por Caleb que deu coragem para ele. O povo quando ouviu o relatório que os espíritos trouxeram eles ficaram com medo. Como é que nós vamos enfrentar os gigantes já que nós não somos povo de guerra? Nós somos guerreiros. Então, a fé em Deus mostrada por Caleb é que deu coragem. Todo fiel soldado de Cristo ele tem que ter força, coragem para vencer os obstáculos. Temos que ter força, coragem e diante de um obstáculo nós não ficarmos com medo porque Deus está conosco. Que muitas vezes parece impossível nós acharmos que não vamos ultrapassar os obstáculos que estão diante nos nossos olhos. Mas nós vamos sim porque a coragem que nós vamos adquirir ela não vem de nós mesmos ela vem de Deus. A fé que nós temos ela não é de nós é um dom de Deus. enquanto os duvidosos falam de impossibilidade aqui os espias falaram de quê? De impossibilidade. Nós não vamos conseguir entrar. Mas Caleb disse vamos sim porque essa terra nos pertence e Deus quer que nós entreguemos. Então, enquanto alguns talvez falem com o seu ouvido de impossibilidade enquanto alguns tremem se aprovarem ou fiquem duvidosos diante de uma dificuldade diante de um obstáculo nós como povo de Deus na nossa fé temos que continuar avançando porque o problema para Deus é pequeno porque nós temos um Deus grande nós temos um Deus maior. Como Caleb irmãos nós devemos ter outro espírito como Caleb nós devemos ter um espírito de coragem um espírito de determinação não deixar de nos vencer pelos obstáculos da vida pelos problemas da vida ou pelas dificuldades da vida nós temos que encarar as realidades que estão aí na nossa frente por quê? Porque nós temos um Deus. Como nós vemos juntos nós falamos juntos aliás o Salmo 37 verso 5 entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele faz. Então diante desses obstáculos que talvez nós estejamos passando nós temos que confiar acreditar que iremos superar as dificuldades da nossa vida e aceitar de que Deus ele está no controle assim como Josué não teve um espírito de covardia assim como o perdão com o Caleb não teve esse espírito de desânimo ele teve um espírito de coragem e disse para o povo olha vamos entrar não importa quem esteja lá o importante é que quem está à nossa frente é Deus entende? então nós temos temos que ter esse espírito de coragem os espizem mas eles embaraçaram o caminho para o povo de Deus entrar eles embaraçaram o caminho eles trouxeram um relatório totalmente triste um relatório que talvez o povo eles não queriam ouvir e muitas das vezes em nossos ouvidos às vezes soa relatórios que nós não gostaríamos de ouvir uma má notícia às vezes uma decepção às vezes uma tristeza às vezes uma perda uma doença em família às vezes um relatório do dia a dia da nossa vida e que às vezes não queremos ouvir mas mesmo assim se ouvimos esses relatórios tristes vamos em frente porque Deus é conosco e nós temos que acreditar nisso não vamos permitir transportar fatos e cortes por outros sobre a nossa vida o que quer dizer isso? talvez nós podemos ouvir de outros dizendo que não vamos conseguir que nós não vamos alcançar a eternidade que o que eu estou fazendo não vai dar certo que o que eu procuro fazer para alcançar algo melhor na minha vida não vai dar certo lembre-se dessas palavras tudo posso naquele que lhe fortalece e nós temos que entender que o impossível para o homem é o possível para Deus quando às vezes as impossibilidades estão difíceis para mim mas Deus já está lá na frente com a coroa da vitória mas Deus já está lá na frente do seu caminho para lhe dar a grande bênção que você tanto desejar então nós temos que avançar na nossa fé se nós fizermos como os espias seremos também a voz deles que se apobardaram que ficaram com medo nós necessitamos às vezes de um calebre dentro de nós que abra o caminho para o poder percorrer nós ainda precisamos de pessoas do nosso lado que nos estimulem para que nós possamos caminhar firme na certeza de que um dia estaremos com o Senhor na eternidade mas muitas das vezes nós só enxergamos as pedras nas mãos daqueles que nos aproximam amados o mais difícil que seja a nossa caminhada aqui na terra Deus está no controle de tudo o mais difícil que seja a nossa peregrinação aqui nesse mundo mas vamos sempre acreditar de que esse caminho que estou percorrendo percorrendo atrás Deus está percorrendo junto comigo e Ele não vai nos abandonar de maneira nenhuma nós temos que permanecer firmes nesse caminho nós temos que continuar firmes nesse caminho até o dia da volta de Jesus porque o conceito do próprio Cristo para nós é aquele que perseverar até o fim esse será salvo tem que haver em nós perseverança tem que haver em nós determinações tem que haver nós coragem nós somos soldados de Cristo e o soldado jamais pode recuar temos que avançar em frente e cada vez que eu avanço em frente na minha fé eu estou ganhando mais uma estrela na minha coroa para a eternidade porque nós temos que confiar em Deus embora em Deus no mundo em que nós vivemos o relatório que nós ouvimos não seja favorável mas o relatório de Deus para a nossa vida espiritual é um relatório de bênção é um relatório de prosperidade é um relatório de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus se Josué não tivesse essa determinação se ele não tivesse essa certeza do Deus que ele acreditava ele também iria ficar temoroso como o povo ficou mas ele enfrentou as realidades digamos assim não ficou preocupado com os gigantes que ali estavam não ficou preocupado com as condições da terra não ficou preocupado com o que lhe ia acontecer porque eles estavam ali entrando em nome do Senhor existe uma promessa de Deus para a nossa vida espiritual existe uma promessa de Deus de que um dia o seu filho virá buscar o seu corpo e essa promessa nós temos que agarrar com toda vontade com todo carinho e de que a terra que nós vamos entrar as mansões celestial ela nos pertence e nós vamos entrar em nome de Jesus e nós temos que crer nisso muitos irmãos estão prontos para nos destruir para nos destruírem a nossa fé mas nós temos Deus Caleb ele não se deteve ele viu sim pedra nas mãos dos espias ele viu que os espias estavam embaraçando o caminho de entrada mas ele disse não nós somos filhos de Deus muitas das vezes nós podemos achar que a minha caminhada está embaraçada em direção a canaã celestial mas nós temos Deus que tem o poder para poder destravar que tem o poder para poder amparar as coisas difíceis que tem o poder para nos mostrar de que em breve nós iremos estar lá de que em breve nós iremos subir com o Senhor e vamos encontrar com Ele nas ruas de céu e nós temos que crer nisso nós tenhamos o mesmo Espírito de Calebre na nossa vida espiritual existem alguns conselhos que eu quero passar para vocês vamos na nossa vida cristã olhar para frente olhar sempre para o alvo olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus Cristo vamos sempre olhar para frente nada de olhar para os lados nada de olhar para trás olhar de fé sempre para frente confiar em Deus esse deve ser o nosso objetivo confiar em Deus por mais difícil que seja as circunstâncias da nossa vida mas não vamos perder a confiança em Deus vamos sempre manter firme a nossa confiança em Deus não é assim que diz a palavra do Senhor os que confiam no Senhor serão como um monte de serão que não se abalam mas permanece firme de paz embora talvez o inimigo está nos mostrando pedras está nos mostrando um caminho para a soso está nos mostrando dificuldade que nós não iremos ultrapassar mas nós temos Deus e nós vamos ultrapassar porque Deus quer nos ver do outro lado do mundo Deus quer nos ver um dia passe é passe e nós vamos ver pelo poder de Deus então vamos confiar em Deus vamos enfrentar também os desafios da nossa vida espiritual não vamos retroceder de maneira inunda enfrentar os desafios os desafios no momento que nós estamos vivendo está muito difícil está muito delegroso mas o tempo de Deus está chegando o tempo de Deus vai chegar na nossa vida o tempo de cura de Deus está chegando e quando ele chegar não existe embaraçamento de maneira inunda porque é Deus que está no controle Deus está no seu trono e Deus irmãos ele quer que nós vamos enfrentar os desafios de cabeça erguida com fé com coragem com determinação porque se nós fizermos isso nós vamos dar mais um passo em direção para a nossa recheza e nós não podemos ter medo de maneira inunda outro item não vamos desanimar de maneira inunda vamos continuar sempre animados vamos manter sempre essa esperança viva de que um dia nós estaremos com o Senhor nos céus não vamos desanimar embora nós sabermos que muitos estão desanimando que muitos estão deixando de caminhar estão tristes abatidos por as circunstâncias que o mundo está vivendo mas nós estamos nessa terra peregrinos e em breve nossa peregrinação vai terminar na volta de Jesus não aleve o seu coração em saber que Jesus nos deverá de buscar não aleve o seu ser em saber que um dia você vai estar nas mansões eternas com o Senhor de que um dia você vai vai lembrar que as coisas se passaram e isso tudo se fez de novo que em breve a palavra de Deus irá se cumprir em nossas vidas que Deus vai julgar em nossos olhos toda lágrima lá não haverá mais morte lá não haverá mais dor lá não haverá mais sofrimento de maneira nenhuma então não vamos desanimar vamos continuar marchando marchando firme com a certeza de que nós iremos ultrapassar os portais da nova Jerusalém vamos acreditar outro item não vamos ter medo outras pessoas hoje em dia estão vivendo sobre o medo sobre a depressão sobre talvez estão empurralados pelo inimigo estão acorrentados pelo medo não vamos ter medo Jesus mesmo disse vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim Deus está falando para vocês nesta manhã vinde a mim não adivinha a mim que eu estou de braços abertos para poder te abraçar então meus irmãos não vamos ter medo eu sei que as notícias não são boas eu sei que talvez a circunstância não está boa é crise de um lado é crise de um outro é enfermidade de um lado é enfermidade de um outro é ganância de um lado é ganância de um outro é um mais forte pisando mais fraco e parece que nós estamos nesse meio da impressão que nós vamos ser exprimidos nós vamos ser pisoteados nós vamos ser comprimidos mais e mais engana-se irmão se Deus é por nós quem será por nós? Deus tem você como povo aqui na face da terra e ele irmãos lá da sua morada ele contempla todos os moradores da terra ele está contemplando você hoje aqui nesta manhã ele sabe o que se passa dentro do seu coração ele sabe o que se passa dentro do seu ser porque a palavra de Deus nos diz que Deus conhece o nosso deitar que Deus conhece o nosso levantar e ele jamais irá te abandonar quando Deus disse para Josué Josué assim como foi o meu servo Moisés eu também serei contigo assim como Deus foi com o povo do passado ele também é com o povo no dia de hoje em meio a tanta turbulência em meio a tantas calamidades Deus ele continua abençoando o seu povo Deus ele continua te abençoando Deus ele nunca vai deixar estender a mão para você basta você procurar sabe por que? a Bíblia orienta que seus ouvidos não estão tapados que seus olhos não estão fechados e que sua mão continua estendida por isso que Jesus disse vinde a mim todos que está descansados estão carregados então não vamos ter medo de maneira nenhuma embora os maremotos estejam acontecendo no nosso redor embora as decepções estejam acontecendo no nosso redor mas Deus ele jamais irá te dizer de sua mão mas Deus ele jamais irá te abandonar como ele disse e perguntou para aquele certo o que queres que eu faça? Deus está perguntando esta manhã o que queres que eu faça? o outro item não vamos nos igualar aos desanimados aos derrotados da fé aqueles que acham que nada vai acontecer que nada que você não vai conseguir irmãos não vamos dar o fim a esses espíritos enganadores nós vamos conseguir sim porque é a promessa de Deus e a promessa de Deus nunca falha as promessas de Deus irmãos elas são fiéis e verdadeiras as promessas de Deus irmãos ela está sobre a vida de cada um que presente nesta manhã está sobre a minha vida está sobre a sua vida Deus e o que cuidava de seu povo ele está dizendo nesta manhã como um grande comandante vamos marchar vamos continuar caminhando porque em breve irmãos tudo isso que está acontecendo vai ter um fim tudo isso que está a nossa volta de tristeza de talvez derrotas tudo isso vai passar mas ele quer que você e eu naquele dia que ele vier diante do poder e quando você estiver lá quando nós estivermos lá na eternidade com o Senhor os anjos vão perguntar quem são esses ele vai dizer esses aí por isso que passaram pela grande tribulação eles agora farão parte junto comigo no meu ponto é esse o privilégio que nós temos não é o mundo que nós vemos aí o mundo sim pode oferecer as belezas mas a beleza maior será o dia que você estiver na eternidade revestido com as vestes brancas do cordeiro coroados por Deus e salvos em Cristo Jesus que Deus possa nos abençoar que Deus nos ajude nesta manhã e que juntos possamos continuar caminhando firme até o dia da volta de Jesus amém